Fala Ceariba, estou aqui para mandar uma força positiva para você Aqui você sabe que foi um dos lugares onde tudo começou Onde você comeu muito ovo frito do meu jgalo E você sabe que aqui só tem combatente aqui neste local Então estamos mandando essa força positiva para você Fé em Deus que tudo vai dar certo, abraço, fui! Fala Ceariba, beleza? Meu amigo, estou aqui para te desejar boa sorte nessa luta aí É só botar empática tudo o que você vem treinando aí Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar Eu só quero que você entre com aquela mesma motivação Que você vinha ver aqui o UFC aqui em casa Na televisão, quando você lutava os eventos aqui em Manaus ainda E ficava com sangue nos olhos, meu amigo Faca na caveira aí, vá para cima desse cara aí E arrebente, mano, eu quero que você dê a volta por cima aí Ceará é back! E aí, Didi? Porra, meu irmão, estou mandando esse vídeo aí só para mostrar Que tu é especial nessa família, bicho Tu é um irmão para a gente, na família Mário E, bicho, eu te desejo que você faça o melhor nessa luta, cara Deus vai estar contigo Eu sei que tu tem habilidade o bastante para ser o melhor Nessa categoria, cara, só depende de ti E a hora é agora, meu irmão A hora de mostrar trabalho é agora Valeu, meu irmão? A gente te ama muito, a família toda Você é especial, meu irmão Abraço para ti Bum! Ô Diego, meu filho, a benção que Deus te abençoe Confira em Deus que essa vitória é nossa E eu, como sua filha, você sabe, né? Que sempre a sua frente, a sua luta Me desejo muito a boa sorte Que Deus esteja na sua frente E estamos todos aqui trabalhando com vocês Uhuuu! E aí, Diego Flotão, ganha essa luta aí para nós Para nós ficarmos felizes aqui, irmão Nós, filho de uma égua Diego, boa sorte nessa luta aí Traz essa vitória para a gente A gente está no torcido aí, valeu? Diego! 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 Ei, Ceará, bora! Para onde é que eu estou? Na tua terra Filho de uma égua Tá vendo? Acaba bacana que nem eu, só eu mesmo Ei, Ceará, eu te desejo toda a sorte do mundo, moleque Tá? É aquela história, cada luta é a luta da vida E essa aí é a da tua vida Tu sabe disso Entendeu? Então, eu, sabe? Boto fé em você, sabe? Estamos acreditando Eu te amo muito, estou torcendo por você Estou com o joelho no chão aqui Entendeu? E... Traz resultado bom para a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, que dê tudo certo Eu te amo Fala, Ceará Ceará, te mandando essa mensagem aí, cara Para te desejar aí, boa luta É... Te desejar tudo de bom Que Deus te abençoe nessa luta Você possa vencer Como... Como você sempre fez Você é um vencedor Né? E... Pô, te desejar o melhor aí, cara É... Dizer que... Tu sabe, né? Que eu sempre te falei Que quando você está treinado Eu não vejo ninguém Para... Para te alcançar Ninguém para te ganhar Né? Mas a gente tem que estar treinado Então, eu... Eu te desejo boa sorte Espero que tu consiga botar em prática Tudo que tu treinou Mas além disso É... Tu sabe que... Essa luta pra gente Não é só uma luta É algo muito maior, né? É... É... É uma luta de superação É uma luta de... De... De muita força De... De... De guerra... De guerra... Guerra espiritual Entendeu? De guerra psicológica De superação Então... Isso vai significar muito pra gente A gente está aqui Orando por você E... Tu sabe que... Tu sabe que eu te amo Aqui... Bagunçando Mas treinando Igual bicho É isso aí Valeu bichão Um abraço Fica com Deus Você... Chama nome Amém... Amém... Amém...